Fala moçadinha, beleza? Olha só pessoal, tô aqui ó, com essa PCP top, o pessoal conhece ela aí, é uma PCP muito conhecida, né galera? Chamei essa danadinha aqui pra poder me ajudar aí nos agrupamentos com os deslugos da rifle, né? Tá dando ruim pra todo lado, já testei umas carabinas aí, passei pros colegas meus também Bom pessoal, olha só, peguei emprestado aí de um colega meu, a PCP, opa, não é a Javali, a Cascavel também não, a Custom, não é a Custom? Ah pessoal, essa aqui é a Condor, galera, essa aqui é a Condor, a mãe de todas as PCP aí customizadas aí no Brasil, né? Olha só galera, semelhanças, né pessoal? Meras semelhanças, olha só esse castelo, tem regulador aqui ó, da mola, né? Com vários estais aqui, esternos, né pessoal? Um cano aqui, tem aqui o supressor, né? Que a gente pode tá colocando Pessoal, olha só, deixa eu contar a historinha pra vocês, não vou contar muita coisa não, tá? Vou contar só um pouquinho Pra vocês entenderem um pouquinho sobre essa máquina aqui, pessoal Vou contar só de por alto, tá? Até porque não é bacana a gente tá contando aí as informações aí de mal pra nós, né? Essa danadinha aqui tá com um colega meu, tá pessoal? Tem esse outro cilindro aqui Pessoal, esse aqui tá sem a válvula HPA, né? Tá com alto fluxo, é um cilindro aí que ele usa Pra quando ele quer pancadona, né? E aqui, galera, ele tá usando também Se eu baixar mais pra gente, nem tanto, né? Pra gente mostrar mais detalhes Dessa danadinha Galera Então, essa aqui, pessoal, é a Condor, tá? É a mãe de todas as PCP aí Atuais aí, né? Cascavel, Javali É... Enfim Vários modelos aí que tem esse estilo aqui, né pessoal? Muito... Muitas pessoas aí Não conhecem a história Deixa eu contar um pouquinho pra vocês Há um tempo atrás aí, galera Há alguns anos atrás aí É... Uma turma aí no Brasil, né? Desses fabricantes aí Eles decidiram replicar essa PCP aqui no Brasil, tá? Essa bonitona aqui Bom, mandaram aí Fazer aí Um projeto com esse castelo Porém, galera A galera aí não Não se uniram aí E dividiram Saiu uns pra um lado Uns... Fizeram umas Umas carabinas aí bem parecidas Cascavel, Javali e tudo mais Mas Todas, galera, vieram Desse projeto aqui, tá? Do projeto da Condor Essa Condor aqui Ela é top, tá? Top, top, top E aqui, ó Ela tá com esse cilindro aqui E fibra de carbono E... Olha só Ele tem uma válvula, né? HPA aqui, né? Pra poder fazer com que os tiros fiquem constantes Olha só Onde ela tá regulada, ó Olha lá Aquilo ali é a reguladora dela, tá, pessoal? Quase 150 bar Olha lá Aqui ela tá trabalhando Ah, agora eu nem sei De falar qual dessas aqui É a reguladora Se eu não me engano Pode ser essa aqui, né, galera? É Provavelmente essa aqui Que ele falou que tava regulada em 130 Mais ou menos Então, 130, 135 Depois eu vou descobrir, tá, galera? É realmente aquela de lá Essa aqui que é a reguladora, tá, pessoal? Então Essa danadinha aqui, pessoal Tá com a Regulada, né? Ela trabalha aí num Um sistema aí Parecido aí com Com as carabinas aí Com válvula reguladora Embora o regulador é aqui, ó Pessoal Olha só Bem simples, né? É Mesmo Mesmo estilo A gente Joga aqui pra frente Né? Coloca o chumbo Lá no cano Né? Tem um O cano vai tá aqui Vocês colocam o chumbo Ela tem a Trava automática, né? Quando vocês Levam pra frente Ela já Automaticamente Ela já faz a trava, tá? Então coloca o chumbo Ela é monotiro Né? Igual aí As carabinas que vocês conhecem Municiou Joga pro lado Tanto do lado esquerdo Quanto do lado direito, né? Ela é ambidestra Até porque o cilindro aqui, né galera? Não tem lado, né? Então E aqui sim Aqui vocês tem a condição De tá jogando tanto pro lado Quanto pro outro, tá? O gatilho aqui, galera É um gatilho Bem tranquilo Embora isso aqui Machuca bastante o dedo, tá? Aí geralmente Quando eu tô brincando com ela Eu faço assim, ó Eu não levo o dedo aqui Porque machuquei minha unha Muitas vezes aí Com essa danadinha Então Não é mera semelhança Das demais carabinas aí Essa aqui É a mãe de todas Tá, pessoal? E Com a vantagem a mais Com o regulador aqui, ó De potência É Independente, galera Ó Faz que eu Retiro o cilindro aí, né? Independente aqui Da válvula reguladora Vocês também podem aí Controlar os disparos, né? Mesmo a válvula Tá no Atuando ao tamanho Daqui do Esse aqui Precâmera dela, tá? Olha o tamanho da pré-câmera dela Show da bola Então, independente aqui Se é 130 Se você Não Abrir Completamente ali Né? O A Disparador aqui Ela não vai conseguir Liberar o 130 Então, por isso que a gente tem A regulagem de potência aqui, ó Além da válvula reguladora A gente tem regulagem de potência Então, esse vídeo aí Só pra Mostrar um pouquinho Da curiosidade pra vocês Da Condor, tá? Quem não conhecia a história aí Das demais Similares a essa aqui Observe que elas são muito parecidas, né, galera? O estilo Desenho Então, essa aqui é a mãe de todas, tá, galera? Ela Aqui tá com uma lunetinha até bacana Se eu não me engano Essa luneta aqui é uma Vector Ah, eu não lembro qual que era, tá, galera? Eu acho que é uma Vector É isso mesmo É uma Vector, tá? Então, a gente vai brincar com ela aí Testar Ela com Com os slugs, tá? É Eu vou tentar Usar ela Desse jeito aqui Tá? E Se não der certo Eu vou usar no alto fluxo Que é essa aqui Então É coisa bem simples, né? Aqui É como se fosse a disparadora também, tá, pessoal? Bateu aqui O martelo aqui Né? O martelo bateu aqui Vai sair o ar E o ar vai Entrar no cano E empurrar o chumbo Então é isso aí Só mais uma curiosidade Pra vocês Essa não é Não é a A Javali Não é a Cascavel Não é Da CO2 Brasil Não é Ah Tem as outras aí também Que eu não lembro o nome Isso aí que deve ter umas 5 ou 6 Parecidas com essa aqui, tá, pessoal? Então respeita a mãezona de todos aqui Respeita Essa danadona aqui Que ela é a pioneira no Brasil Firme? Bora Bora